Asas de pintacílogos cozidos com suco de babuínos australianos. Anões com zuba de elefante e patas de aranha. Hoje acordei com o pressentimento de que o Brasil será descoberto por um enfermeiro cozido com batatas com polvilho e refresco de baratas. Essa não. Alienígenas invadiram o planeta com suas espaçonaves e sabão caramelado. Digam-me para o pica-pau de que os seus armamentos de presuntos e sacos com cocô de cachorro dentro não dão funcionar para conquistar a Terra e o planeta Androm da nariz de melão. Anne, do que o senhor está falando? Só estamos brincando com nossos brinquedos. Brinquedos? Isso é o que os flamingos usaram na Terceira Guerra Mundial contra as mariposas e resultou na destruição de Plutão e extinção dos hipopótamos. Socorro mamãe. Algum problema meus filhos? Sim mamãe. Esse senhor está nos assustando. Que ideia é essa de ficar assustando os meus filhos seu idiota? Dom Pedro II. Não pode ser. Eu pensei que você tivesse ido morar em Saturno com a estátua da liberdade. Não me diga que você se casou com a maga patológica. Que péssimo gosto você tem, hein? Do que é que você está falando, hein? Se você pensa que vai usar os brinquedos assassinos do tio Juvenal para dominar o universo, você está muito enganado. Dom Charuto XII está aqui para impedir-lo. Ele está me assustando. Estou com medo. Não se preocupem que estamos aqui para dar um jeito nisso. Vocês podem ter vencido dessa vez, mas jamais derrotarão Dom Tio Patinhas 35º na Quarta Guerra Mundial, viu? Rom Tio Patinhas 35º na Quarta Guerra Mundial, Vitamina 35itaire World Fonds. Diferente do vídeo. ! O que é isso?